Tá linda essa loja, Dami. Muito linda, Kátia. É Indy GPV. E olha, você tem que vir pra cá este final de semana, comprar o seu Fiat Zero Kilômetro, pra que a sua mãe possa ter essa chave na mão e o carro na garagem. Claro, no dia das mães. Claro, você tem que se antecipar. Compre esse final de semana, porque só assim essa chave vai estar com a sua mãe no dia dela. Você quer um ano? Tem. Palio? Tem. Mareia, Brava, Estrada. Toda linha Zero Kilômetro, a pronta entrega. Com aquele financiamento que cabe no seu bolso, com taxas especiais, com um bom atendimento que você merece, com tudo. Taxas especiais, a partir de R$ 1,99, financiamentos em até 36 parcelas fixas, uma entrada maior, menor, do jeito que você quiser, é fácil. É só ligar pra gente, 5589-6339. Quer dar o carro usado como par de pagamento? Carta de crédito? Liga pra gente, 5589-6339. Começa a ligar que você vai ver a equipe super especializada que tem pra atendê-la. E você garante uma boa avaliação no novo, no seminovo, como par de pagamento? 5589-6339. Então vamos começar falando desse aqui, desse Zero. Esse é o Zero, Palio EX, duas portas, zero quilômetro, numa condição super especial. Uma entrada, mais 36 parcelas fixas, de R$ 408. Que moleza! Agora vamos passar pra parte de seminovos, que você tem um grande estoque, todos revisados com garantia, todas as marcas, muitas opções pra você escolher e pra você presentear com muito bom gosto. Porque olha, um carro é um belo presente. Aliás, mãe merece, merece muito mais. E quem não gostaria de ter um carro desse como na garagem, né? Eu acho que qualquer mãe, qualquer mãe quer ter um desse na garagem. Opa! 98. Esse é um Palio EL 1.698 com vidros elétricos, travas elétricas e som, apenas R$ 13.990 a vista. Tem desconto? 5589-6339. Ele é demais! Aqui é um Vectra 97. Olha que lindo esse carro! Esse é um Vectra CD, completinho, inclusive com airbag duplo. R$ 24.990. Você tá vendo aí que o estado do carro é assim, impecável. Vamos passar pra esse outro Palio. É um Palio EL 1.598 com vidros elétricos, travas elétricas e som, R$ 13.790 a vista. Tem pra 93? É um tem pra 8 válvulas, 93 completo. R$ 9.390 a sua mãe. Ah, dá um choro pra mim, Adami. 5589-6339. É brincadeira, mas eu tenho certeza que você vai correr pra cá, vai pechinchar, vai fazer um super negócio. Pode cá 98. Pode cá 98, vidros, travas e som, à vista R$ 10.990. Ou uma condição super especial, entrada duas vezes de R$ 800 e 36 parcelas fixas de R$ 432. Vamos finalizar aqui no Polo 99. Polo Classic Special 1.899, também completo R$ 21.790 a vista, Kati. É fácil. Tem tudo de bom aqui pra você. Traga a sua proposta, venha conversar, venha negociar, venha realmente realizar o sonho da sua mãe e de repente o seu sonho de ter um belo carro, um semi novo ou um zero quilômetro da linha Fiat. Aproveite IndiGPV aqui na Avenida Indianópolis 2200, de segunda a sexta das 8h às 20h, sábado e domingo das 9h às 18h. Telefone 5589-6339. E o nosso site www.gpv.com.br. Ó, a chave do seu carro tá aqui. Vem, GPV. Vem. Vem. Vem.